Vamos lá, vamos lá! Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar Passo horas no café sem saber para onde ir Tudo à volta é tão feio, só me apetece fugir Vejo uma noite ao espelho, o corpo sempre a mudar Amanhã eu sou o conselho que o venho tem para me dar A primavera da vida é bonita de viver Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar